Atenção para esta nota de falecimento, comunicamos parentes e amigos daquele que em vida chamava-se Pedro dos Santos Costa, conhecido como Pedro Coco, faleceu ontem por volta das 7 horas Da manhã e o seu corpo está sendo velado em sua residência no bairro São Francisco Em frente à residência de Raiveras e o seu sepultamento será hoje a partir das 4 horas da tarde no cemitério da Inês De já, agradece a todos a este ato de fé e solidariedade cristã à família em luto Obrigada 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 Obrigada